A cantora mostrou-se reciosa mas resolveu aceitou aventurar sem pressão no ar, sempre com Filomena cautela a partilhar em direito nas redes sociais. Bárbara Bandeira fez algumas revelações sobre a vida pessoal. Qual foi o pirope mais bardejão que já te mandarão? Pergunto a Filomena. Foi algo do género? Quer ser o mastro da tua Bandeira? Conta Bárbara, envergonhada. O teu pai já te deixa namorar? Questionou um dos seguidores. Se ele não me deixar, o problema é dele, afirma a filha do cantor Rui Bandeira. Bárbara viu-se recentemente envolvida em polémica devido ao alegado namoro com o vocalista dos D. A M.A., Francisco Maria Pereira mais conhecido por Cachá, que é 12 anos mais velho. Sobre a relação, Bárbara Bandeira mantém o tabuí a segura, aquilo que posso dizer é que estou feliz, muito bem com a minha família, com o coração completamente limpo e estou mentalmente saudável, que é algo que uma rapariga da minha idade, se passasse por aquilo que eu passei e não tivesse uma boa estrutura, não estaria. A M.A.